Olá a todos, sou eu, o Renegado da Folha, Itachi Uchiha. E antes de começar o vídeo, Tsukiyomi! Você caiu no meu genjutsu. Enquanto estiver aqui, será informado sobre... A propaganda. Aqui eu é quem mando, pois... Você caiu no meu genjutsu. Eu estive à sua procura, Satoru Gojô. Oi! Ah, oi! Eu sou a Anio Faga. Ah, oi! Você se afoga? Não, eu não... Não, às vezes só. Você tá perdida por aí? Não, na real, eu queria te achar. Você tava me procurando? Você é muito mais bonito quando você é novo mesmo. Você sabe quem sou eu? Sei. Eu acabei de falar seu nome, Otário. É verdade. Aí você me refutou de um jeito muito bonito. Mas como é que você sabe quem sou eu? Eu não vou te contar o motivo. E por que você tá atrás dele? Oi, Ana, que legal. A gente tá... Aqui é tão bonito enquanto ainda tá inteiro. É, faz sentido. A gente tá no mestrado, né? Os meus pais? Por que você quer saber disso? É porque você é uma criança. Você também. Mas eu sou maior. Ah, mas eu sou melhor. E eu... Ah, eu não tenho como refutar isso aí também. Você tá indo pra onde? Eu, na verdade, eu tô indo pegar um trem agora. Você quer me acompanhar? Já que você tá aí sozinha? Eu quero ir no trem. Esse local é muito legal. Você me leva pra passear? Você não vai pra escola, né? Não, eu vou pra outro tipo de escola. Que escola? Acho que eu sei que escola é. Mais tarde. Ô, tio Esquisito. Oi. Cadê aquele seu amigo gueto? Ah, esse aí é um grande amigo meu. Que pena. Morreu já. Não, não. É por causa que, pra mim, ele morreu, né? Ele é uma pessoa ruim. Pode-se dizer que... Eu digo assim, ó, que ele é um amaldiçoado. Ele é um amaldiçoado. Amargo, amargo. Meu pai fala, gente, que tem satã dentro do meu corpo. Você tem um satã dentro do seu corpo? Meu pai fala se tem. Eu acho que é lombriga. Por acaso você comeu algum dedo? Eu como a unha? Não dos seus. Não dos seus. Não, mas essa parte aí não conta. Eu também faço isso de vez em quando. Ah, entendi. Não, mas onde é que você tá indo? Você quer que eu te acompanhe? Te levar pra, sei lá, ter um táxi? Te mandar pros teus pais? Não, eu quero ir com você. Eu quero ir pra Cebuia. Me leva pra passear, tio? Você é muito descolado. Eu não pretendo te levar comigo. Descolado. Eu não pretendo te levar comigo por causa que você é criança. Eu sou criança também. Mas a gente tá no Japão. Mãe, isso aí que faz sentido. É esse que é o problema. Ixi, eu quero ser. Eu posso falar? Eu não posso falar, né? Porque se você descobrir que eu sei, você não vai deixar eu seguir você. É tipo meu pai. Eu tenho que ir fiz e que não sei de nada. Uma hora depois. Uau! Então foi aqui que aconteceu tudo. Eu não queria estar aqui no dia 31 de outubro. O que vai acontecer? Você tá sabendo muita coisa, né, pequena? Não, é que 31 de outubro é o Halloween. Deve ficar lotado aqui, né? Imagina se acontece um atentado. Ah, tô entendendo. E o que isso explica o fator de você saber meu nome? É porque você é famoso. Ah, em que mundo? Aqui, uai. Eu sou famoso porque eu sou Satoru Gojô ou eu sou Satoru Gojô porque eu sou famoso? Você é Gojô Satoru porque Satoru Gojô. Mas Satoru Gojô porque Satoru Gojô ou Satoru Gojô porque Gojô é Satoru? Mas a minha foga ou foga porque Lloyd? Daí é complicado mesmo. Mas, ó, segue o teu rumo, tá? Eu vou seguir o seu rumo. Você é um cara tão legal. Você é misterioso. Você faz alguma coisa diferenciada igual mágica com cartas, uma coisa assim? A minha foga é muito... Você já tá perguntando demais. Mas é que eu sou uma criança perdida. Ah, então eu queria tanto fazer amizade pra eu não estar seguindo um desconhecido. Então eu acho melhor se arrumar um amigo. Você quer ser meu amigo? Definitivamente não. Você sabe muito de mim já. Então já somos amigos. Que legal. Satoru Gojô, você é tão legal. Por que você acha isso? Como é que tá o Megumi? Ainda tá emo. Eu não gosto de emo. Que Megumi que você tá falando? Ah, não conheço. Não é nada não, mas se tu vê um moleque chamado Megumi dá uma bica nele por mim. Por quê? Ele é emo. Eu já tô achando bem estranho a sua visita. Eu não te conheço. Você é uma criança pequena. Mas toda criança é pequena, Satoru Gojô. Por que você agrediu Toji? Ele era um cara tão bacana. Ele era pai de família. Não se mata pai de família. Ô, pequena. Vem cá, você não tá sabendo demais da minha vida, não? Na real, não. Eu queria saber mais. Você vai estar vivo daqui a... Trinta anos? Eu vou, com certeza. Eu sou o mais forte que existe aqui. Mas e se do nada, assim, o Sukuna, aquele cara lá do Passadão, ele encarnasse. Você ia ficar bem? Eu ficaria super tranquilo, tá? Porque você é Satoru Gojô ou Satoru? Satoru Gojô é... Quem? Satoru... O Gojô é Satoru porque Satoru é Gojô. Tipo, ia ficar tão mais fácil de andar quando tá vazio, não é? Tão mais tranquilo. Aqui deve ter muito engarrafamento. Não. Você não tá vendo? Não tem ninguém andando na rua. Você acha que você aguentaria comer um dedo? Ah, com certeza não. Imagina 10. Mas, ô, pequena. Deixa eu te perguntar uma coisa aqui, rapidinho. Vem aqui. Ah, o quê? Como é que você sabe disso tudo isso que você tá me falando? Ah, é que... Anny, não pode falar. Você fala que você não é meu amigo. Não, eu posso ser seu melhor amigo. Você pode? Eu posso. Você só precisa me dizer onde é que você conseguiu toda essa informação que você tem. Mas antes de ser a sua amiga, Satoru Gojô... Eu quero que você me leve pra escola que você estuda. Por quê? Por nada, não. Não, pode ser, então. Vamos fazer assim. Eu te levo lá e aí você vai me dizer todos os segredos de por que você sabe tudo do meu mundo. Tudo bem. Eu acho que eu vou ter que dar uma enrolada nessa menina até descobrir tudo que ela tá tramando aqui. Enrolada? Ah, olha que é tanto comer amendoim. Olha, uma lojinha. Vamos lá comprar amendoim, Satoru Gojô. Pode ser, pode ser. Você tem dinheiro? Não, você paga. Você é adolescente? Não. Eu não vou pagar. Você vai pagar. Não vou pagar. Eu não vou pagar. Então você vai roubar. Eu vou roubar. Cuidado, aí tá cheio de poeira. Tem problema não, Satoru Gojô. Se quer algum docinho, a gente pode pegar. Não tem problema. Tá sem atendente na loja. Não, eu não quero nada aqui. Tem almonde. É quase a mesma coisa que a amendoim. Mas isso não é amendoim. Mas tá escrito almonde. Ô, tio Bicho. O que foi? Tem amendoim na loja? Não, não tem. Ah, que pena, Satoru Gojô. Acho que a gente vai ter que comprar em outro canto. O que eu tô fazendo, minha vida? Você tá bem, bicho. Eu te ajudo. Eu vou dar uma olhada ali na loja ali fora? Na loja ali fora? É, tem uma loja ali fora. Você vai sem a anha, foga? Não tem problema, aparentemente não tem ninguém na cidade, né? É, não tem ninguém. É, sumiu todo mundo. Não tem problema, eu sigo você. Não tem amendoim aqui mesmo. Ah, é? Essa cidade é tão grande, não é, tio Satoru? É, e é até incrível ver que ela tá vazia, né? É, bem vazia. É, diferente. Vamos fazer o seguinte, pequena? Hum? Abre o jogo comigo. Fala a grande verdade. Quem que é você? O que você tá fazendo aqui? Eu já te falei. Eu sou a anha, foga. Me fala a verdade, garota. Eu acho que você descobriu, não é? Expansão de domínio. Mas né? Não? Não. E assim vai. Tá bom, agora chega de brincadeira, criança. Quem que é você e por que você sabe fazer isso? Eu sou a Ania Faga. E por que eu sei fazer isso é que eu sou uma pessoinha muito dotada. E eu aprendo muito fácil as coisas. Ah, é? Você é uma maldição? Não, eu não sou uma maldição. Só se for na vida dos meus pais, mas não. Eu não estou sentindo nenhuma energia vindo de você. Como é que você consegue fazer isso? Eu quero lutar contra maldições com você. Eu quero ajudar você a proteger o mundo e salvar Shibuya. E eu quero lutar contra o Tsutsukuna. Ele tem cabelo rosa. Eu me nego. Por que? Eu vim até aqui. Não quero. Por que? Eu tenho muita coisa para fazer. Você é vagabundo. Não me chama de vagabundo. Eu tenho as minhas coisas para fazer. Você que chegou se intrometendo na minha vida. Dá licença que eu vou embora. Ei, não. Volta aqui. Não vá embora. Por favor, eu estou tentando ajudar. Mas eu não pedi a sua ajuda. Mas eu estou tentando ser legal. Não, não. Para mim não precisa. Está tudo bem. Não me obriga a fazer. Não, pode ir. Não vai fazer nada. Tira. Tira o negócio aqui para eu ir embora. Valeu. Tadora gojou. Você pediu por isso. Não pediu por nada, não. Onde é que sai daqui? Volta aqui. Está tudo gojou. Eu vim te ajudar a proteger esse buia. E você vai aceitar. Ah, então vai ser assim desse jeito? Vai. Tem certeza? Eu estou preparada. Ah, então manda tudo o que você tem que eu quero ver. Tudo o que eu tenho? Manda tudo. Venha até mim. Está vindo até mim? É eu que tenho aqui? Não, não você. Calma aí. Eu estou falando com os deuses. Aí pegou... Vai. É quem está parado esperando? Espera aí. Pode reclamar. Está indo para o lado errado. Eita. Eita, mas pegou... 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 Foi mal. Eu errei. Pô, vou te falar que é bem legal, hein? Faria sucesso no ano novo. Se tivesse me encostado, até que machucaria. Mas eu errei. Calma, eu vou tentar de novo. Vai. Só que dessa vez vai ser melhor. Não, calma. Não, não foi isso, não. Não foi isso, não. Calma, eu fiz errado. Agora eu vou acertar. Vai. Eu vou te ajudar. Você vai ficar parado. Eu vou ficar parado, ó. Estou de braço aberto. É só acertar. Vai, isso. Um chiqueiro. O que acontece? Aê. Tô pegando! Machucou? Onde é que você vai jogar? Essas coisinhas de magia não machucam? Eu vou ter que tentar outra coisa mais física? Tipo, uma pistola ou algo assim? Pode ser. Pode ser, o que você conseguir. Calma que dá até calor. Eu amusei hoje, tá? Ó, tô nervado. Tá, então vamos fazer desse jeito assim. Já que você fez todas essas tentativas, agora vai ser a minha vez de tentar fazer alguma coisa. Pode dar-lhe. Eu aguento. Vermelho. Azul. Meu pau no teu cu. Era isso, Satoru Gojo? Então, quer dizer que finalmente eu tenho alguém à minha altura? Não, eu sou baixinho. Ela fica me refutando. Eu vou pegar pesado com você agora. Manda ver. Se prepare, Satoru Gojo! Ah, tô com sério! Expansão de domínio.